Jacuípe Notícia nunca desistiu desta casa, continua aí sempre. Iniciar minhas palavras aqui, mandar um alô para um voluntário lá do Odezeiro, Heleno. Esse Heleno, ele pede as coisas para os outros, mas para ele ele não pede, ele só pede para os outros. Então, um voluntário lá, mandar um alô para a Ana Silvana, lá na Almeida de Bezerra, na Marinalva, lá no Maria Nascimento, e meu amigo Guilherme, lá do Odezeiro. Falar aqui a respeito da chuva, chuva é benção, Deus mandou, mas a gente tem que falar a realidade para o povo. Não adianta, a gente tem que respeitar todos os vereadores, respeitar todos os vereadores, porque cada um tem sua função aqui nesta casa. Um é voluntário na saúde, outro é voluntário em outra coisa, todo mundo tem o seu papel. Eu respeito todos os vereadores e dizer a vocês, olha, rua Manuel Nogueira de Pinho, isso é uma doença crônica que já tem ali há muito tempo. Lembro, sim, quando fui vereador aqui desta casa, lembro o vereador Jorge Bracinho, que mora ali dentro daquela rua. Jorge Bracinho fez uma indicação aqui e já estava todo pronto para se fazer. A prefeita era a ex-prefeita que estava aí e eu não sei por que Jorge botou um processo de prefeita aí a respeito do lixo. E aí, meu irmão, aquilo ali não andou mais. Está ouvindo, vereador do Marcelo? O que aconteceu ali foi isso. Um processo que Jorge Bracinho jogou em cima da ex-prefeita Norbélia a respeito do lixo e aí terminou não tirando aquela rede da linha. Travessa a general Osório. É questão de honra a prefeita fazer aquilo ali. Mandou um alô para seu Dida, que mora lá. Rua Independente, como o vereador Jardim disse, falou. Eu falo o nome de rua porque trabalhei na Embasa e sei o nome das ruas todas de construção de arquiteto. A Rua da Independência. Ali onde tem aquele colégio de antenas aí, vocês veem, é uma falta de quê? Rede de esgoto que tem que ser feita em nosso município. Porque se você fizer uma rede de esgoto, aí nesse nosso município, aqui na Almerenco, ali em frente a Embasa, Almerenco Barroso, vai diminuir muito aquela água que desce para ali, para essa rua Manoel Vorei de Pinho, que pega ela ali. Fazenda também é da Getúlio Varga, que Conceição do Jacuipi tem muitas ruas descendo ali para encontrar com o Zio lá embaixo. Tenha certeza que Conceição do Jacuipi não está difícil de resolver esses problemas. Não está difícil de resolver. O que falta é a força de vontade de chegar e resolver. Porque período de festa... Por exemplo, está vindo aí. Quem quiser ser contra o vereador Osias, pode falar. São João e Conceição do Jacuipi, se vai ter, gasta o dinheiro nessa rua. Gasta o dinheiro nessa rua. E o povo está precisando. Aqui em Conceição do Jacuipi, faz uma estação de esgoto aqui em nosso Conceição do Jacuipi e a rede para drenar essas águas todas de Conceição do Jacuipi. É uma coisa fácil de se resolver. O dinheiro que vai ser gasto faz a drenagem de Conceição do Jacuipi. Vai melhorar diversas ruas em Conceição do Jacuipi. Não sou contra o São João. Faz um São João menor e se constrói essas obras aí para acabar o suprimento do povo de Conceição do Jacuipi. É uma coisa fácil de resolver. Pode falar, vereadora Flávia. Pergunte se o povo quer que faça o São João, faça isso. Um São João menor, faça isso. Faz um São João mais barato. Faz um São João mais barato e constrói as obras do nosso município. Eu tenho certeza que com essa praga que está aí, como eu sempre falo, que não está boa ainda, não acabou, continua a mesma coisa. Encher Conceição do Jacuipi de novo, de muita gente, estou falando desassombrado. Eu não tenho... quem quiser gostar, que goste. Mas a minha realidade, eu tenho que falar. Não adianta ninguém estar tirando foto, eu não vou falar o nome de ninguém, de sofrimento de alguém que está lá dentro da água, não. Porque eu já passei por isso. Eu morava aqui na Rua da Fonte, ali na Rua Maria Quitéria. Como eu vou pedir aqui, que mande rever o calçamento lá da Rua Maria Quitéria, que a água está entrando no início e saindo já próximo da fonte. Eu vou arrancar o calçamento todo, já mandei o ofício. E preciso de gente que faça isso lá. E até agora não foi feito. A Maria Quitéria, o descaso da Fonte da Rua também, do governo passado e desse já agora, tem que se consertar a Fonte da Rua, que é uma nascente. Água é vida. E está lá. Então, essa coisa a gente tem que falar, a realidade aqui não adianta estar correndo atrás de sofrimento. O sofrimento é resolver o problema. Quando o vereador falou a respeito da 15 de julho, nós vamos ver a 15 de julho. A prefeita tem que fazer a mesma coisa que fez na 15 de julho, que largaram lá pela metade. Ela foi lá e disse que não tem valor. Tem, sim. Quando se faz uma rede de esgoto, tem valor. A Travessa General Osório tem que ser feita igual foi feita na 15 de julho. Manuel Moreira de Pinho também tem que ser feita a mesma coisa. Vai valorizar, sim. Valoriza a cidade, que o povo não vai ver isso na rede social, mostrando o sofrimento do povo. Porque quando o cara manda um vídeo desse para mim, eu não repasso para alguém, porque eu não gosto de repassar a miséria do povo. Porque quando você passa para outra pessoa, é uma miséria. O que você está vendo de uma pessoa passar aquele sofrimento, você está mandando para um e outro. Eu não comporto com isso aí. Concordo, não é? Eu quero que a presidente autorize a dona Sandra a ler meu ofício, por favor. Pode fazer a leitura, Sandra. Ofício número 16. Vereador Zéz Pereira da Silva, a excelentíssima senhora Tânia Marli Ribeiro Chida, prefeita do município. Utilização de imóvel. Excelentíssima senhora prefeita. Vereador Zéz Pereira da Silva, vim por meio deste solicitar que a vossa excelência verifique a possibilidade de utilizar o imóvel ginásio de esporte abandonado na ilha Curitiba como sede das ligas desportivas de concessão do Jacuípe, como forma de incentivar a prática de esporte. Sem mais, para o momento, e aproveitando o ensejo, subscrevemos-lhe, reiterando as nossas melhores saudações. José Zéz Pereira da Silva, vereador. Pois, amigos, senhores vereadores e povo de concessão do Jacuípe, encaminhei um ofício para a senhora prefeita. Tem um ginásio de esporte lá, que é conveniado com o Estado, estádio. O Estado está lá parado e eu pedi que se faça as ligas esportivas todas, dentro daquele ginásio de esporte, que está lá parado, conveniado com a Vila Olímpica, para ter os materiais para o povo praticar os esportes no nosso município. É isso aí que eu tenho a falar e mais dizer ao povo de concessão do Jacuípe. Olha, este vereador José, se tem um mandato aqui nesta casa, em primeiro lugar, quem me deu foi Deus. Eu venho acompanhando a prefeita Tânia Oshida, aqui em nosso município. Faço parte do grupo dela, que nós temos aqui quatro vereadores eleitos pelo PSD. O político de Feira de Santana se chama o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Esse é o meu político. Esse, estou lutando... Vereador, se eu concluo, se eu raciocine. Estou lutando, sim, que ele seja o vice-governador de Assemi Neto. Tenho o meu apoio, o meu voto. E dizer para os vereadores aqui desta casa, não tenho compromisso nenhum com quem queira ser candidato da Câmara aqui de Concessão de Jacuípe. Eu voto em que eu quero. E posso ser votado também. Agora, estou dizendo já que tem muita gente aqui dizendo que eu tenho compromisso, que eu fechei compromisso, então já fique, já sabendo, não tenho compromisso e posso ser votado também. Meu muito obrigado. Um bom dia a vocês todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.